Mais sete minutos, olha, um acidente grave na BR-317, precisou do socorro do helicóptero do SAMU. Vamos ver a reportagem com o Júnior. Jota! A gente observa um momento em que a aeronave do aeromédico do SAMU pousa no campo de futebol do corpo de bombeiros aqui em Maringá. O voo a favor da vida realizado pelas equipes do SAMU é por conta de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia entre o município de Floresta e També durante a tarde desta terça-feira. Segundo informações, dois automóveis acabaram se envolvendo nessa colisão que estão com os motivos ainda sendo apurados pela polícia. Duas pessoas feridas e uma delas necessitando do apoio então da equipe aeromédica do SAMU. Nesse momento, sendo então retirada de dentro da aeronave, será transferida para uma viatura do SAMU para então ser encaminhada ao hospital. A gente percebe que tem ferimentos em várias partes do corpo, com alguns curativos já como no braço e todo um cuidado, uma atenção agora por parte das equipes, tanto a aeromédica do SAMU como a equipe terrestre também, para poder nas melhores condições encaminhar esse homem até o hospital. Consciente e orientado com aproximadamente 50 anos de idade. Bastante destruídos os veículos, foi uma colisão frontal. Aí tinha quatro vítimas na cena. Três vítimas que estavam deambulando, duas crianças inclusive. E esse que era o condutor da estrada, que estava sentado no interior do veículo e estava bastante confuso e repetitivo. Verificamos que ele tinha um traumatismo craniano, tinha um ferimento com sangramento, um ferimento cortocontuso na cabeça. Ele estava um pouco confuso, repetitivo, dizendo o que tinha acontecido, não se lembrava bastante do acidente. Então a equipe protocolou, nos modos de protocolo de atendimento, até para restringir a coluna, analgesia, as medicações adequadas. E encaminhamos aqui para o Hospital Santa Rita, para onde ele foi, para o Bom Samaritano, para fazer tomografia e fazer um exame mais minucioso. Agora...